Desde a Constituição de 88 até o ano de 2009, a prisão após julgamento em segunda instância era admitida pelo Supremo. Há sete anos, no julgamento do habeas corpus 84078, a Corte alterou jurisprudência e, desde 2009, passou a vetar a possibilidade de prisão antes do esgotamento de todos os recursos. Em fevereiro deste ano, no julgamento do habeas corpus 126292, mais uma mudança. O tribunal voltou a adotar a posição anterior à que admitia a prisão. Em outubro, no julgamento em caráter liminar das AD6, ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, a Corte manteve a mesma posição, a que autoriza a execução da pena antes do trânsito em julgado. Quais as implicações dessa decisão? Ela ajuda ou piora o trabalho do judiciário? Ela viola direitos do acusado? Eu entendo que o Supremo, que mudou a sua jurisprudência, então, porque até então o Supremo entendia que a decisão, que o princípio da presunção de inocência significava que era necessário o esgotamento de todos os recursos no processo penal. Esse era o entendimento da legada da Suprema poste em 2009, havia uma jurisprudência consolidada. E agora, nessa decisão do HC, desse ano, o Supremo agora muda a sua decisão. Nós tivemos, com certeza, essa revisão de posicionamento jurisprudencial pelo Supremo em resposta a uma pressão social. Nós estamos num momento em que é muito forte o desejo de justiça imediata, quase que de vingança contra a corrupção, que realmente é uma chaga social mundial, mas que tem fortes efeitos no Brasil. Essa pressão popular fez com que nós tivéssemos a transformação de operações policiais, especialmente a Lava Jato, como operações de salvamento da pátria. Tivemos a transformação de membros do Ministério Público em representantes dessa justiça imediata. Tivemos a transformação do colega, do juiz Sérgio Moro, num salvador. Esse é um lado muito bonito. É a preocupação que todos temos em acabar, em afastar a corrupção da nossa realidade. O lado bonito também é de uma maior eficiência do judiciário. Mas a grande preocupação que se traz quando o judiciário reage a pressões populares é a da satisfação dos interesses imediatos. Ninguém da população se preocupa concretamente com o que vai acontecer daqui a 10 anos, com o que vai acontecer daqui a 50 anos. E nós precisamos ter essa preocupação. A jurisdição é uma função popular. Então ninguém entende, nenhum cidadão entende, que a parte, o réu, ele tem uma denúncia recebida, ele tem a denúncia acolhida numa sentença condenatória, ele é condenado pelo Tribunal de Apelação, e ele entra inocente no Supremo Tribunal Federal 1. É hora de perguntar quem somos nós. Quem somos nós diante de todo o judiciário que já repreciou todas essas questões. Porque o que diz o artigo 5º, em 57, é que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado na sentença penal condenatória. Mas a Constituição Federal, ela tem um artigo especificamente sobre a prisão, que permite a prisão em vários delitos. Racismo, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes hedionistas, nada contra o trânsito julgado. Possível, sim, uma opção política, de política criminal, de fazer com que as penas sejam executadas o quanto antes. É possível isso. Temos exemplo, inclusive, em outros países, disso. Mas nosso estágio de garantia individual já estava mais avançado. A nossa Constituição estabelecia que a presunção de inocência era até o trânsito julgado. Ou seja, nós já tínhamos um nível de garantias maior do que a da maioria dos países. Isso representava uma eficiência menor, sim. Nós demorávamos mais para mandar alguém para a cadeia. Mas nós garantíamos mais do que os outros países. Ninguém ficaria na cadeia um dia em que viesse depois o judiciário a dizer olha, foi um engano, me desculpe. E quem conhece a realidade das nossas prisões sabe que uma noite na cadeia não tem reparação. O abuso sexual, o abuso financeiro, a ameaça de morte, a degradação que se passa numa noite da cadeia é algo inimaginável. Então o que a sociedade quer como resposta imediata não é só a condenação definitiva antecipada. Ela quer que aconteça o fato e no dia seguinte a pessoa esteja presa. Mas em qualquer regime democrático sabe que no sistema acusatório a regra é a liberdade. A pessoa vai praticar um crime gravíssimo hoje e amanhã vai estar sim comprando pão na padaria do teu lado. Porque ela é presumidamente inocente. Quando ela for condenada ela pode passar 50 anos na cadeia se forem praticados crimes sucessivos. Mas quando foi condenada. Confesso que eu não consigo me posicionar conforme a maioria do Supremo se posicionou. Eu fico com a minoria. E para tanto eu lembro o ministro Celso de Mello durante o julgamento numa das suas falas que ele disse eu não consigo ler o artigo 5º da Constituição quando fala do princípio da inocência da forma como se pretende ler a maioria que se formou. Então o princípio da inocência diz que toda pessoa é presumidamente inocente até que se opere o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na realidade a gente tem uma divergência aqui entre a redação dada na nossa Constituição e a redação dada pelo Pacto de São José da Costa Rica que também somos signatários. Então pela interpretação do tratado do Pacto de São José da Costa Rica a decisão do Supremo estaria absolutamente correta. Por quê? Porque ele fala que o réu é presumido inocente até que se prove a sua culpa. E nesse caso a comprovação da culpa é dada realmente com uma decisão em segunda instância onde já se exerceu o duplo grau de jurisdição. Mas a nossa Constituição Federal ela foi mais limitada em relação a isso. Ela não usou a expressão comprovação da culpa mas sim a expressão trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então por causa dessa expressão usada na Constituição que pode, que é configurada até como uma cláusula pétrea porque se torna um direito fundamental do réu o que acontece é que a decisão do Supremo parece ir de encontro a ela. Mas aparentemente o que o Supremo quis foi fazer uma análise do grau de reforma das decisões quer dizer, ele viu que muitas das vezes a decisão não é mais alterada o que ocorre é uma alteração eventual na pena ou no regime de cumprimento e dá uma valorização maior para a efetividade. Nós não temos estatística. Esse é o grande mal do direito. Quem faz direito normalmente faz direito justamente porque não gosta de matemática. E digo de tranquilidade até porque eu sou engenheiro civil eu gosto de matemática também. Nós não temos estatística. Aí de repente, com o máximo respeito vem o Procurador-Geral da República, Janot que é muito preparado, mas se baseando numa pesquisa sobre recurso especial extraordinário dizer que é baixíssimo o índice de se derreforma. Eu trabalho no STJ constantemente e digo a vocês que eu reformo muito não por recurso especial mas por habeas corpus e esse índice ninguém tem. Então não dá para levantar a quantidade de processos que eu anulo que eu diminuo apenas que eu tiro pessoas da cadeia por recurso especial assim como o Supremo é recurso extraordinário. Realmente vai ser baixíssimo e recurso especial extraordinário. Talvez chegue naquele índice que ele tem e foi levantado. Mas em habeas corpus eu digo a vocês que por semana pelo menos 10 a 20 julgamentos eu anulo processos. A minha turma anula processos. Pessoas que estão na cadeia saem da cadeia. Há uma certa inquietude nessa visão do Supremo Tribunal Federal. Porque me parece nesse particular nós estamos aí com o ministro Marco Aurélio com a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski quando afirma que o texto constitucional fala é muito claro nisso. E o ministro Barroso quando fala de que na verdade esse dispositivo de construção não se trata de uma regra assim de um princípio que é necessário fazer a ponderação de princípios entre a proteção punitiva do Estado e o direito de liberdade. Eu entendo que a prisão é uma das medidas assim mais vamos dizer assim mais drásticas no âmbito da sociedade. Mas é no exemplo de uma pessoa que foi presa injustamente. Injustamente ela pode entrar com uma ação de indenização contra o Estado. Entendeu? Nada que vá macular a imagem dela. O que você quer mostrar aqui é que não se fecha a porta do Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal jamais se recusará a enfrentar qualquer questão de restrição à liberdade individual porque essa é uma questão constitucional por força mas é organizar o acesso a esse clamor de que o Supremo virá e virá mesmo em auxílio ao cidadão brasileiro naquilo que não houver respaldo legal ou constitucional desses juízes de primeiro e segundo grau. Então em suma eu não vejo como essa nova decisão agora da Suprema Corte possa engendrar nesse entendimento de que a partir de agora seria um prestígio a mais da primeira e da segunda distância das instâncias chamadas originais. Eu não vejo dessa forma significa que então da forma como estava antes ou seja que os recursos chegassem na medida que os recursos eram levados ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal isso pode produzir um entendimento de que o juiz de primeiro grau ou o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal então não tinha importância dentro. A questão no nosso entendimento não se trata disso tem sim importância mas que um acusado criminal ainda pode levar para as instâncias recursais superiores STJ e Supremo ainda discussões sobre as questões afetas a um processo criminal. Valoriza sim a primeira instância sem dúvida a primeira e a segunda instância a jurisdição de fato mas é novamente uma compreensão do que é mais importante mais importante é valorizar o juiz que está conhecendo os fatos ou mais importante é evitar que vá para a cadeia um inocente criminalmente falando os pobres negros a galera que já sofre tipo discriminação social racial de gênero sempre vai ser menos favorecida nesse sentido e aí essa galera sempre são eles que também não tem condição financeira para poder recorrer para poder fazer alguma coisa dentro da justiça tratando sobre essa condenação de segunda instância vai favorecer vai favorecer não vai ser o que era para ser justiça vai acabar sendo mais justo né então quem não tem condições de recorrer até a última instância vai vai sentir vamos dizer assim aquela igualdade a partir do momento que quem poderia recorrer até a última instância não vai poder recorrer mais aí sim vai ser justo é a política de favorecimento dos livros né quem tem dinheiro não fica preso quem não tem dinheiro fica preso porque eu acho que a justiça quem pode pagar um bom advogado a nossa a nossa legislação ela é bem aberta ela é interpretativa um bom advogado que interpreta bem ele vai depender melhor seu seu cliente o que não tem direito que não tem nem advogado não sabe interpretar ele vai ficar preso mais rápido e mais tempo então se você tem um político que tem dinheiro ele não vai ficar numa cela comum igual aos outros sei lá um mendigo de rua que matou alguém ou que assaltou alguém Karina Karina você acredita que esse entendimento vai diminuir a sensação de impunidade para a sociedade sim veja que nós temos Luiz Estevam que a mídia já divulgou aí aos quatro ventos que entrou com não sei quantos recursos para tentar protelar a sua prisão e alcançar a prescrição de crimes pelos quais ele já havia sido condenado e quando vem essa decisão do Supremo Tribunal Federal Luiz Estevam é preso então dá uma sensação de que a justiça está sendo feita a ordem de prender o senador cassado é da Justiça Federal de São Paulo e veio depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma pessoa pode ser presa se a condenação for mantida em julgamento de segunda instância como alguns crimes prescreveram a pena caiu para 26 anos nesses 10 anos os advogados não pararam de apresentar recursos foram 34 até aqui eu não encontro palavras para demonstrar o meu nível de insatisfação com isso que foi divulgado pela mídia ou seja um cidadão seja ele quem for que antevento que vai ser levado ao sistema prisional sabendo que o sistema prisional não parece ainda até mesmo aqui o Distrito Federal padece de problemas estruturais então por conta própria entra e faz obras de reformas nesse sistema prisional para que quando ele chegue lá ele possa estar cumprir a sua pena em situações mais cômodas com a melhor estrutura isso na verdade é algo absolutamente caótico pedreiros arquiteta operários entrando e saindo por meses caminhões 50 caçambas 14 toneladas de cimento 1500 litros de tinta e não era obra pública os promotores dizem que o subsecretário e o coordenador geral da papuda foram várias vezes a obra e mantiveram contato direto com a arquiteta funcionária de Luiz Estevam a própria arquiteta Débora Lima Ribeiro em depoimento contou que foi orientada por seu chefe Luiz Estevam a se reunir com João Helder Ramos Feitosa na CESIP para se inteirar dos serviços a serem feitos no bloco 5 do centro de detenção provisória onde ficava o arquivo unidades administrativas e celas as fotos mostram as diferenças a cela reformada tem cama estante louça no banheiro e parede pintada isso só revela só traz a tona que o sistema carcerário é um caos no país ou seja quando agora pessoas que são pessoas associadas ao poder econômico capitalistas empresários são levados à prisão eles sabem que a prisão é um inferno é o portal do inferno então como eles não podem ficar lá então ele vai ter que reformar aquela prisão mas enquanto ele não estava lá ele não fez absolutamente nada não teve qualquer tipo de envolvimento cidadão para tentar conscientizar talvez o poder político do país de que era impossível se conviver em situações tão degradantes com as decisões brasileiras e aí você me pergunta mas essa decisão do Supremo não é vinculante? veja ela foi proferida em fevereiro de 2016 em sede de controle difuso de constitucionalidade no controle difuso as decisões não são vinculantes é preciso que haja seria preciso que quando se declara a inconstitucionalidade de alguma coisa é preciso que o Senado edite uma resolução para que isso tenha eficácia serga homens no caso o Supremo não declarou nada inconstitucional simplesmente ele aplicou o Instituto da Mutação Constitucional ele fez uma releitura sem modificar o texto da Constituição para dar esse entendimento e em sede de recurso extraordinário controle difuso essa decisão passa a valer dentro de um caráter extensivo da decisão para todos aqueles outros processos que se encontram sobre estados aguardando a decisão do Supremo em razão da repercussão geral tem eficácia vinculante para todos os tribunais do país é essa lógica do sistema e é assim que deve ser na vida civilizada as pessoas às vezes renunciam um pouco às próprias convicções ao próprio individualismo para se curvarem à vontade majoritária que institucional e legitimamente se formou eu acho que é o que deve acontecer aqui o Supremo Tribunal Federal quem decide a pauta de julgamento é o presidente do Supremo então quando esse processo virá julgamento a gente não sabe está a cargo agora da ministra Carmen Lúcia se ela não pauta esse mérito para agora virá depois ministro Dias Toffoli e assim sucessivamente cabe ao presidente pautar eu entendo que se essa matéria acredito eu que se essa matéria retornar ao plenário com a composição atual que nós temos hoje o placar não muda o entendimento vai prevalecer a decisão foi confirmada por seis votos a quatro a votação foi virtual por computador a ministra Rosa Weber foi a única que não se manifestou agora para um réu ir para a cadeia basta que um tribunal de justiça ou tribunal regional federal confirme a sentença de um juiz de primeira instância mais de três mil condenados poderão ir para a cadeia segundo o levantamento da fundação Getúlio Vargas a associação dos magistrados brasileiros apoiou a decisão do Supremo lembrou que hoje existe a possibilidade de muitos recursos antes da prisão e que isso tem impedido a ação efetiva do judiciário o procurador-geral da república concordou disse que não tinha sentido um condenado em segunda instância só cumprir a pena depois de esgotado o último dos recursos não é assim na Inglaterra não é assim na França não é assim nos Estados Unidos não é assim na Alemanha e essa era uma solução no meu entendimento solução jabuticaba só tinha aqui esse julgamento em segunda instância é um salto de qualidade para o sistema penal no Brasil a hora que você conhece o cheiro da cadeia muitas das nossas percepções mudam muito da ideia dessa pressão popular de vamos condenar os corruptos porque o corrupto é o outro não sou eu porque o bandido é o outro não sou eu a hora que você está nessa situação a hora que você tem um parente nessa situação e você vai na cadeia a percepção muda por completo e processo é justiça mas é justiça não só no seu fim é justiça no seu meio nós não podemos pensar em justiça a qualquer custo porque senão nós voltamos à Idade Média ao processo inquisitório em que se torturavam bruxas para confessar e sob tortura a pessoa confessa qualquer coisa confessam de tal dinheiro do crime confessa que praticou o crime confessa até o que não fez o processo não é uma burocracia o processo é uma garantia necessária para que só se mande para a cadeia quem se tenha certeza razoável de ter praticado um crime que só se mande Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri